Uma experiência cinematográfica eletrizante que mistura ação intensa, drama profundo e terror implacável em Sob as Águas de Sena. Um tubarão gigantesco emerge das profundezas do icônico rio Sena, em Paris, transformando a cidade das luzes em um cenário de medo e caos. Mas esta não é apenas uma história de um predador implacável. É também uma jornada emocional de redenção e enfrentamento do passado. A cientista Marie, marcada por tragédias pessoais, é a única esperança para deter esta ameaça colossal. O filme possui uma duração de 1 hora e 44 minutos e foi classificado com 6,4 no IMDB até o momento. Recomendado para maiores de 16 anos, Sob as Águas de Sena está disponível na Netflix. Com base nas imagens e dados apresentados, vale a pena ser visto? E se já viu, queremos saber sua opinião. Explore o desconhecido e inesperado com filmes e séries em nossa playlist do canal. Deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.